O golpe é contra o povo e contra a nação. A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse são péssimas conselheiras. Gravações publicadas hoje pelo jornal Florent São Paulo, no dia em que o ministro do planejamento Romero Jucá sugeriu um pacto para tentar perder a operação Lava Jato. Eu não quis ocupar a presidência da Câmara para ser o protagonista da aceitação de um pedido de impeachment. Não era esse o meu objetivo. Nós votamos sim e quem vota sim coloca a mão para cima! Coloca a mão para cima! Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá concentrou que o eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, contudo. Pelo meu país, o meu voto é sim! Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Segundo informações dos organizadores, já são 2 milhões de manifestantes. Recorda então, diante das manifestações. O que? O que o Michel é o Cunha? Já esquece o Cunha? O Cunha está morto, o Bó! É um acordo votar, o Michel é um grande acordo nacional. Para comprar o voto, pode ligar, apavorado a um vítima da Dilma. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Música Música Legenda Adriana Zanotto